A recuperação de um cara, vamos dizer assim, atleta não, vamos colocar, um cara fisicamente ativo é muito melhor do que um cara que está chegando lá e que é sedentário, coisa do tipo. Qual mais situações que você percebe lá na sua prática de mais de 20 anos que dificultam uma recuperação? Vou dar exemplo, tabagismo, obesidade, que tipo de, o que é deletério a ponto de você falar assim, o cara demora, ao invés de demorar um mês, vai demorar um ano para se recuperar? O Gu, o maior dos vilões é o álcool. Álcool? O álcool. É o maior dos vilões porque eu te falo o seguinte. Cara, eu fiquei surpreso agora, não imaginei. O cigarro, eu fui ao longo do tempo do esporte, presença em diversas modalidades, onde eu vi grandes atletas que fumavam, inclusive nadadores, fumavam. Porque a nicotina em doses muito controladas, ela tem o seu nível de calmante, de mentalização. E com um treino bem organizado, ele vai bem. Mas o álcool não. O cara, ele maquia umas situações no começo e depois ele é muito deletério. Ele é tão deletério que existe neuropatia alcoólica. São tremores, são situações relacionadas ao consumo de álcool que vão realmente trazer grandes problemas para o sistema. Esse é o primeiro deles. Então, eu diria, na minha prática clínica, é o álcool. O segundo é o uso indiscriminado de substâncias das quais você não sabe como ela age em você. Por que eu estou falando essa frase tão, assim, politicamente correta? Por exemplo, a aspirina, ela tem o seu efeito positivo se você souber a usar. O anti-inflamatório é da mesma forma. O corticoide, quando necessário. Mas quando você começa a usar substância e você não sabe como ela responde dentro do seu corpo, o exemplo nosso e o que o Rodolfo já teve e o Dr. Felipe, que é meu endocrinologista, eles sabem. Eu tenho uma péssima sensibilidade a estimulantes. Ele tem um efeito reverso comigo. Então, se eu tomar estimulante agora, eu tenho muito provavelmente uma queda de desempenho e uma desaceleração do meu sistema. Então, isso é meu. Então, pré-treino é sonífero. Café, eu adoro para tomar antes de dormir. Quantos não são assim? Então, e você não sabe. E é cafeína. Então, se você usa uma substância achando que ela vai fazer um efeito e ela no seu corpo, ela é deletéria ou ela é o inverso, você está fazendo errado. Interessante. Isso é muito. Que é aí que vem uma coisa que eu acho fantástico quando isso acontece. No seu caso, que eu tenho visto o seu trabalho, quando o Renato põe no trabalho da Plenitude, com o Rodolfo, com o meu. Não é para todo mundo que se faz a mesma coisa. Ou seja, ou você personaliza ou você está errando, porque não tem mais massificação. E tem gente massificando o processo, porque fulano tem um milhão de seguidores, está fazendo aquilo, eu vou fazer também. Então, eu diria, o álcool, com certeza, e usar substâncias. Por exemplo, eu tenho hoje, já fui colocado. Uso ou não testosterona na minha conduta diária para que eu ganhe performance. E a minha testosterona já é no topo máximo. Se eu fizer isso, eu vou desorganizar. Então, usar uma coisa que todo mundo está usando, falando que dá resultado, sem olhar a tua biologia, sem olhar as tuas coisas, isso sim é prejudicial. Interessante. Então, eu estou sendo assim, realmente bem pontual. É álcool e usar aquilo que você não sabe como ele é realmente no teu organismo.